Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu. Por Deus, como na mão do Teu poder. A você de todas as Américas, a você da Europa, Ásia e Oceania, da África, a você aí de Angola, a você aqui do Chile, Paraguai, Uruguai e você de todo este nosso mundo. Queremos cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar você aqui do norte do Paraná, você de todo o Paraná, de Londrina, você aqui de Cambé, você de Rolândia, você de Arapongas, Apucaranas, a você aqui do nosso Brasilzão. Queremos cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Razão da Adoração. Deus é a nossa razão da adoração. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa razão da adoração. Mandamos um abraço aqui ao pastor Cristiano que está nos acompanhando e lembrando que esse programa é sobre direção do pastor Cristiano Augusto e do pastor Wilson Dedim, direção geral, né? Um abraço aqui também ao nosso amigo aqui, o pastor Silvio Toshio, que está nos auxiliando no som. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Deus, sobre a justiça de Deus. É gostoso a gente andar na justiça de Deus, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós vamos fazer menção do nome de Deus e vamos andar nos caminhos do Senhor nosso Deus. E o nosso Deus vai nos dar a vitória, porque Deus peleja por mim, Deus peleja por você. Então vamos ouvir o primeiro louvor desse que vos fala Márcio Ferreira, Deus peleja por você. Se você topou nas águas, e as águas não se abriram, ao tentar andar por cima, começou a se afundar. O inimigo é insolente, insistente e hostil, desembanha a espada, que esta é a hora de lutar. É peleja, é batalha, a guerra dura de vencer, movimenta os seus braços, Deus peleja por você. O gigante cai a espada e o inimigo vai correr. Mesma guerra já vencida, a ruína ainda ficou, suas forças não restaram, pois a guerra se esgotou. Tanta coisa está quebrada, não tem como consertar, movimenta as suas mãos, Jesus vai te ajudar. É peleja, é batalha, a guerra dura de vencer, movimenta os seus braços, Deus peleja por você. O gigante cai a espada e o inimigo vai correr. É peleja, é batalha, a guerra dura de vencer, movimenta os seus braços, Deus peleja por você. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós lemos a Bíblia, no Velho Testamento, e será que Deus opera hoje? Claro que Deus opera. Jesus é o mesmo ontem, o hoje, amanhã e sempre. E nós cremos no Senhor Jesus, nós faremos também as mesmas obras. Nos garante a palavra do Senhor Jesus, Jesus, a destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E rogou o Consolador Espírito Santo, da qual intercede por nós o Espírito Santo que toca as igrejas, distribui os dons, dons de cura, dons de maravilha, de interpretação da palavra, e tantos dons maravilhosos aí através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos usa como ferramenta para fazer o milagre. Está precisando de um milagre na sua vida? O caminho é Jesus. Aquele que opera é o Espírito Santo. E nós vamos tomando posse da palavra do Senhor Jesus, e abrindo o coração, e o Senhor Jesus vai tratando conosco, e Ele vai nos dar aquele milagre que nós precisamos, aquele milagre que você precisa, aquela transformação na sua vida, aquele teu sonho que você sonhou sempre. Deus não esqueceu dele, não. Ao seu tempo você vai ter aquele sonho realizado. Confia no Senhor Jesus. Está certinho com a palavra de Deus? Então, com certeza, crendo, vai receber. Vamos ouvir mais um louvor desse que vos fala Márcio Ferreira. Abrir o coração e já voltamos. Abrir o coração não é algo material. Não tem fechadura e nem chave de metal. Abrir o coração depende do seu querer. Pois temos livre arbítrio para neste mundo viver. Abrir o coração é parar os sentimentos. Parar a situação e pôr Deus no tempo. No tempo de chorar, no tempo de sorrir, no tempo de plantar, pra colher. Tem tempo sim, é tempo de amar. Amar até o fim. Jesus quer te salvar. Jesus te chama, sim. Jesus te chama, sim. Abrir o coração não é algo material. Não tem fechadura e nem chave de metal. Não tem fechadura e nem chave de metal. Abrir o coração depende do seu querer. Pois temos livre arbítrio para neste mundo viver. Abrir o coração é parar os sentimentos. Parar o coração é parar o coração. Stateuering é o coração para nesse mundo viver. Parar a situação e pôr Deus no tempo. No tempo de chorar, no tempo de sorrir. No tempo de plantar, pra colher, tem tempo sim É tempo de amar, amar até o fim Jesus quer te salvar, Jesus te chama sim Você está ouvindo o programa Razão da Adoração Na apresentação do pastor Cristiano Augusto Graças a Deus, está aí, abrindo o coração É aberto o coração para o Senhor Jesus Abrindo o coração e a porta, Jesus entra, ceia, faz morada E você vai aprendendo com Jesus Eu vou aprendendo com Jesus Nós vamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Quero aqui mandar um abraço a você aí do Vila Romana Lembrando que esse programa é lá da comunidade evangélica Deus vivo do Vila Romana A você do Vila Romana, Mr. Thomas Você aí de toda essa região aí do Parque das Indústrias Leves Um abraço aqui do Márcio Ferreira Um abraço em Cristo Jesus, continua sempre ligado com a gente aqui Daqui a pouquinho vamos falar sobre a justiça de Deus Sobre as leis de Deus Meditarmos um pouco lá em Salmos Salmos 19 E falarmos um pouquinho sobre o Rei Davi Que tanto Salmos lindo fez pra nós E hoje não é diferente Você sabia que hoje você também pode fazer Os seus hinos, os seus louvores, as suas adorações Ao Senhor nosso Deus Não precisamos ficar limitados nos Salmos de Davi Mas nós também temos um canal aberto Para o Senhor nosso Deus Através do Senhor Jesus de Nazaré E vai aí colocando o seu pedido Vai aí colocando a tua intenção O teu milagre Que a gente vai estar aqui fazendo uma oração E vamos fazer uma corrente de oração Para que o Senhor Jesus possa operar Nas nossas vidas Você que é intercessor Começa a orar Orar pelo programa, pelo pastor Pela Deus vivo Orar pelo evangelho No mundo inteiro E você também que não é intercessor Começa já a praticar a oração Que é através da oração Que nós entramos em comunhão com Deus É muito importante a oração Juntamente com a palavra do Senhor Jesus Ela vai juntamente com a palavra do Senhor Jesus Lavando os nossos corações E nos colocando na comunhão com o Pai Vamos ouvir mais um louvor Diz que vos fala Márcio Ferreira E já voltamos Número 7 Vamos aí Meditarmos um pouco Porque às vezes temos muitas crises Quantas crises que a gente tem Que a gente vive Mas o Senhor Jesus vai dando vitória E com Jesus nós vamos tendo vitória Lembramos que Jesus sacrificou por nós Por amor Então vamos ouvir Diz que vos fala Número 7 Quantas crises eu vivi Quantas dúvidas que eu tive Quantas crises eu vivi Os meus sonhos sobreviveram De sonhar não desistir Eu pensei que fosse forte Mas forte eu não sou Foi Jesus que me carregou Carregou no teu amor Foi no amor Foi no amor E por amor E Jesus sacrificou Foi no amor E pelo amor E Jesus me salvou Tenho fome Tenho fome Nesta vida Eu tenho fome Pra valer Eu tenho fome De comida O pão de Deus Eu vou comer A espada E a justiça O Filho de Deus Salvou o mundo E amar Não tenho preguiça É o amor Que vence Tudo Foi no amor E por amor Que Jesus sacrificou Foi no amor E pelo amor Que Jesus me salvou Foi no amor E por amor Que Jesus sacrificou Foi no amor Pelo amor E pelo amor Que Jesus me salvou Você está ouvindo O programa Razão da Adoração Na apresentação Do pastor Cristiano Augusto Graças a Deus Quantas crises A gente vive E quantas crises Nós superamos Será que nós Superamos mesmo Sem o Senhor Jesus Seria difícil Mas com o Senhor Jesus Com certeza Superamos Ou estamos Superando E essa superação O gostoso Que nós vamos Nos aproximando Do Senhor Jesus E conhecendo Esse Deus Salvador Tão maravilhoso Que por amor Ele sacrificou Por nós Agora vamos meditar Um pouco Da palavra Do Senhor Jesus Lá em Salmos Salmos Capítulo Dezenove Vamos estar fazendo Leitura De alguns versículos E juntamente Com você A gente vai estar Aqui aprendendo Um pouquinho Um pouquinho mais Da palavra De Deus Salmo Dezenove Versículo Sete A lei Do Senhor É perfeita E refrigera A alma O testemunho Do Senhor É fiel E dá sabedoria A os simples Os preceitos Do Senhor São retos E alegra o coração O mandamento Do Senhor É puro E alumia Os olhos O temor Do Senhor É limpo E permanece Eternamente Os juízes Do Senhor São verdadeiros E justo Juntamente Mais desejáveis São do que O ouro Sim Do que Muito ouro Fino E mais doces Do que O mel E o Licor Dos favos Também Por eles É admoestrado O teu servo E em E em Os guardam A grande recompensa Quem pode entender Os prodígios Quem pode Atender Os próprios Erros Expulgar-me Tu Dos que Me são Ocultos Também Da sabedoria Guarda O teu servo Para que Se não A senhorei De mim Então serei Sincero E ficarei Limpo De grande Transgressão Sejam Agradáveis As palavras Da minha Boca E a Meditação Do meu coração Perante a tua Faça Senhor Rocha Minha E Libertador Graças A Deus Veja bem Quão importante É inclinarmos Para o Senhor Jesus O quão importante É andarmos Nos caminhos Do Senhor Jesus Este Que escreveu O rei Davi Os salmos Um homem Forjado Pela batalha Um homem Que teve Ali Uma unção De Deus Para ser Rei De um povo De Israel Um homem Que nos Deu Muitos Exemplos Usado Por Deus Para nos dar Muitos Exemplos Servo Fiel Crente Temente Ao Senhor Nosso Deus Guerreiro Que prevaleceu Prevaleceu Ali Contra O gigante Bolias Uma situação Que não era Muito fácil Ele menino Só tinha Praticamente Ali E Lógico Deus Que poderia dar A vitória A vitória Com relação A Golias Um gigante Um homem Experimentado Em guerra E ele Com as pequenas Pedrinhas Mas com a fé Em Deus O Senhor Deus Deu a vitória Para o rei Davi E tantas E tantas vitórias O Senhor Usou Esse servo Para Abençoar O seu povo O povo De Israel Hoje em dia Não é diferente Hoje em dia Nós estamos No Evangelho Na Boa Nova E quem é Boa Nova? O nosso Senhor Jesus Estamos na nova E eterna Aliança E O que a palavra Do Senhor Deus Nos diz Que nós Faremos As mesmas obras Aquele que crê No Senhor Jesus E obras maiores Ainda Farão As vezes Fica uma coisa Até meio que repetitiva Mas É algo que Temos que Aprender Temos que Acordar Espiritualmente Porque O Senhor Jesus Nos diz Que obras maiores Ainda Farão Podemos fazer Obras maiores Porque Jesus Cristo Ele está A destra Ao lado Do Senhor Nosso Deus Deus Pai Intercedendo Por nós E o Consolador O Espírito Santo Da qual O Senhor Jesus Rogou Ele está Conosco Nós não Estamos Órfãos Irmão Você imagina O poder Que é colocado Na mão Da igreja Quando você Ora Não é pouca coisa É o próprio Deus Usando você Para fazer Os milagres As maravilhas É muito grande Mas temos Que entender Temos que Lançar Mão Pela fé E trazermos Para nossas vidas Nos dias de hoje Eu sei Que as vezes É como que A gente fica Titubeando Ah Mas Aqueles tempos Era necessário Ter grandes vitórias Grandes milagres Para que Deus fosse conhecido Para que o evangelho Fosse Levado adiante É bem verdade É bem verdade Que aqueles tempos Se fazia necessário E hoje também Deus operou Naquele tempo E opera hoje também Deus está interessado Em fazer grandes Maravilhas E milagres Hoje também Aí que nós Não podemos Ficar presos No passado Temos que Nos liberar Temos que Colocar a nossa fé No Senhor Jesus Temos que Caminhar espiritualmente Na estatura Da fé Na comunhão Com o Senhor Jesus Para que coisas Grandes Venham Acontecer Nas nossas vidas Não podemos Ter uma fé Milpe Não podemos Apoiarmos Nas nossas Próprias Forças Porque o rei Davi Ali se fosse Apoiar nas suas Pedrinhas Com certeza Ele seria Destruído Por aquele gigante Até mesmo Se o gigante Pisasse nele ali Era um pisão Pronto Já Se ia um menino Mas No poder de Deus Através da fé Daquele menino Deus fez ali Um grande livramento Do povo de Israel E você Talvez um menino Literalmente falando Talvez um pouco Mais de idade Mas A tua força Está no Senhor Jesus Veja lá em Salmos Salmos 20 No versículo 7 Diz assim Uns confiam Em carros E outros Em cavalos Mas nós faremos Menção Do nome Do Senhor Nosso Deus Em quem Eu estou Confiando Em quem Você está Confiando Aonde está A nossa Confiança Eu respondo Para mim Você responde Para você O resultado Ele é importante Mas veja bem Vamos conversar Um pouquinho O mais importante É você Colocar A tua real situação Diante do Senhor Jesus Para que Ele Venha transformar Para que Ele Venha melhorar A nossa Confiança Nos ajudar A confiar No Senhor Jesus Nos ajudar A nós Aumentarmos A nossa Fé Importante Nós Sermos Transparentes Diante do Senhor Nosso Deus Para que Ele Venha tratar Conosco A medida E maneira Da qual Nós temos Necessidade Não podemos Fingir Que somos Perfeitos Espiritualmente Tem uma Grande fé E as coisas Às vezes Não vai muito bem Temos que ser Verdadeiro Diante do Senhor Nosso Deus Confessarmos Todas as nossas Fraquezas Diante de Deus Nosso Senhor Jesus Não é sair Por aí Falando Algumas coisas Para pessoas Que não são Capacitadas Para ouvir E você vai ficar Um pouco mais complicado Então você tem Que abrir O seu coração Para o Senhor Jesus Confessa Como que é Sua vida espiritual A maneira que você Crê em Deus As suas As suas dificuldades As suas crises Na fé Por que não Todos Praticamente Todos os grandes Da Bíblia Grandes profetas Grandes pregadores Grandes reis Teve lá um momento De crise Na fé Então nós Não somos Diferentes Também Tiveram Grandes milagres Também com nós Não é diferente Nós possamos Fazer Grandes milagres Através Do Senhor Jesus E você O que está Precisando Aonde Dói mais Qual os seus sonhos O que você Pretende Observou Na palavra Do Senhor Pediu Conselho Para alguém Que Entende um pouquinho Mais Da palavra Do Senhor Está dentro Da palavra Do Senhor Crê Então vai receber Vai receber Permanece Crendo Amanhece Crendo Durante o dia Permanece Crendo E quando Ao dormir Crendo No Senhor Jesus O problema Muitas das vezes Que começamos Um projeto Começamos Alguns passos E passa Alguns meses E nós Começamos A esfriar O Senhor Deus Começa A trabalhar E as coisas Nem sempre É como A gente Vê de início Porque as coisas Muda O mundo secular Muda O comércio Muda A indústria Muda Os livros Acabam mudando A própria No secular As ciências Muda Sociologia A filosofia E isso e aquilo A política A cultura E isso faz Com que Embaralhe E nós Como que Começa a perder A rédea Se é no comércio Se é na indústria Se é no mercado Aquilo que estava Em alta De repente Já não está Mais em alta Está mais embaixo E isso nos coloca Em desequilíbrio Mas o Senhor Jesus É aquele que vê Tudo Tudo E o bom e perfeito Projeto Ele vai se cumprir O seu projeto Vai se cumprir Crê meu irmão Seja ele espiritual Seja ele sentimental Seja ele Nas finanças Seja ele Uma salvação Uma cura O seu projeto Vai se cumprir Receba aí Uma palavra Uma profecia De fé Juntamente Com a palavra Do Senhor Nosso Deus Não desfalece Permanece crendo Crendo Até o fim Ele vai se cumprir Na sua vida Seja a sua família Vai se cumprir Na sua vida Permanece crendo E que Jesus Vai dar A sua vitória E depois É só dar um testemunho Para que mais irmãos Venham a ser Abençoados Com a palavra Do Senhor Jesus Que transforma Os nossos corações E nos garante A vitória Fica todos Na paz Do Senhor Jesus Um grande abraço Aí A todos Que estão nos ouvindo E se Deus quiser Se Deus quiser A partir de sábado A partir das 10 horas Estaremos voltando Aqui com mais uma palavra Mais um programa Um bom final de semana A todos Fica todos Na paz Do Senhor Jesus Você está ouvindo O programa Razão da Adoração Na apresentação do pastor Cristiano Augusto Toma-me Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego Te entrego Te entrego